Galera, é o seguinte, tá? Eu tava verificando aqui o vídeo, tá? Os pontos aí, eles tão dropando em dobro mesmo, tá? Ó, a primeira horda aí, galera, que a gente já chamou, foi o vídeo que eu acabei de gravar, ó, tá durando 10 pontos, 20 pontos, tá vendo, ó? Beleza, ó? 10, vamos chamar mais uma horda, tá? 10 pontos, 20 pontos, tá vendo, ó? Beleza, galera? E na live de ontem, eu com a mesma arma, sem tá utilizando essa habilidade do curandeiro, galera, de aumentar 10% o dano na arma, olha a quantidade de pontos que tava dropando, tá? Salve, galera! Tô com as paletas na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Saiu aí, finalmente, a terceira fase de inauguração aqui da feira, beleza, galera? É, inauguração aí com as premiações, certo, cara? Eu parei no level 20 ontem na live. Mano, tá bem legal, mostrei todos, mano, entrei em três contas diferentes na live de ontem para mostrar o evento, então assista que tá bem legal. Vou deixar o link para você poder estar assistindo aí no comentário fixado, beleza? E essas aqui são as primeiras premiações, tá? Da restauração, tá? Comenta aí qual dessas você está. Vou trazer bastante vídeos, tem vídeos de bugs antigos, porém vou atualizar eles, tá, galera? Hoje eu tenho bastante vídeo para trazer para vocês aí, então já considerem deixar o likezão, beleza? E se inscreva no canal para você não perder nenhuma novidade, tá? Deixa eu dar uma olhadinha no microfone aqui para ver se tá normal, cara? Tá, tá normal o microfone porque geralmente ele diminui na hora que eu começo aqui, tá? Então essa é a segunda parte, né, galera? Eu tô no level 22 aqui, tá? Já peguei o projeto do drone ali, o Cachorinho, né, o episódio de Corgi, e aqui agora até o level 30, né? Beleza? E a inauguração que vem essas premiações aqui, o Rottweiler, tá? Vem seis controladores de voo e uma Dragon agora, né? E por último aí o tanque de combustível, comporta 3K de gasolina, você pode abastecer a qualquer momento, né? Galera, esse evento aqui é muito feitinho, né? Porque para você poder estar adicionando aqui, tem que colocar esses itens aqui, tá? Beleza? E tem as novas armas que eu vou mostrar para vocês agora. O evento, galera, esse aqui que a gente já fez, eu registrei em live, tá? Eu conselho para vocês assistam lá, beleza? E aqui, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar para vocês, galera, sobre as armas aqui, tá? Quem não tinha visto isso aqui... Cara, eu estava assistindo o meu vídeo anterior que eu me surpreendi com esse cachorro a primeira vez. O que eu falei, mano, esse cachorro não tem no jogo e tal, né? Beleza? O que que é isso? Aí, um tempo depois, o Rottweiler, né, galera? Beleza? Então, essa placa, galera, primeiro vamos mostrar aqui, ó, tá? As novas armas aí, o que precisa, tá? Tira um print aí, beleza, galera? Ó, cano, tá? Beleza? Vou usar quatro desse. Os outros aí, né, galera? Glock, a escarzeira e tudo mais, beleza? Cara, o cano, ele gasta quatro. Porém, para fazer o alter... É que lá no Banquer Alpha, lá, não está contando pontos, tá? Quando você clica na arma e segura, galera, ele mostra aí aonde dá pontos extras, tá vendo, ó? Beleza? Olha aí a quantidade de itens aí, da hora, né? Vou modificar a escarzeira aqui, tá, galera? Eu já tenho a escarzeira ali, tá? E não coloque a arma com modificações ativas, galera, senão ela vai sumir a modificação ativa. Tá vendo como é que fica a arma aí, ó? Aí a gente utiliza ela aqui agora. Cadê? Coloca ela aqui. Essa daqui não dá para reparar, não, tá? Eita, pega! Que da hora, né, galera? A escarzeira aí, monstruosa, tá? A gente vê esse painel, ó. Produza armas com confete nesta pancada. Procure por confete em esconderijos de balcão na feira de Fornham e consiga com o Silva por concluir as três tarefas diárias, né? A arma rende pontos da feira. O dobro de pontos em laboratório, esgoto, tá? Delegacia de polícia, fazenda, casa mata bravo e central de transportes, tá, galera? Os itens aí que dropa pontos em dobro. Não use uma arma modificada com a habilidade ativa na bancada, pois a modificação vai desaparecer, tá, galera? E eu testei aqui na live de ontem. Então, o prêmio em dobro, galera, ó, ele vai vir nesses locais aqui, tá? Nesses caixões. Nesses locais aí que falou, tá? Vamos lá, já para a gente poder estar localizando. É o seguinte, tá? É conforme o dano da arma, né, galera? Beleza? Conforme a arma vai entregando mais dano aí, beleza? E não falhando, então opte aí por uma arma aí que ela não falha muito, né, galera? A Scarzera, ela não falha muito. Ela tem um dano considerável, tá, galera? E mata bastante zumbis. A Glockzera também, né, galera? Ela tem aquele crítico dela também, né? E ela não vai falhar os tiros aí, beleza? O Kanna ali, vocês já viram, né? Então, para mim, eu vou estar utilizando por hora a Scar, porque eu estou com bastante pegando lá no banque das tampinhas, né, galera? Beleza? E Scar é uma arma muito poderosa aí também, tá? Mas você pode estar aí economizando aí, utilizando o M16, uma K47, tá? Se for lá no laboratório e utilizar aquela habilidade que não erra tiros, né? Uma maravilha. Vamos testar aqui agora, galera, que eu já fiz o evento. Tá? Resetou a delegacia. Beleza? Deixa eu passar na base aqui primeiro. Ó, a Fazenda está resetando também, tá? Deixa eu passar na base aqui primeiro, que eu vou ver se o Curandeiro está aqui, tá? Tá? Aí outra, galera. Enquanto eu entre aqui, eu vou mostrar a premiação da terceira fase. O Jota, o Grande Jota, ele mandou dos grupos aí, tá? Galera, eu não estou na terceira fase, tá? Mas olha aí, ó. Beleza? Então, ele passou a informação aqui, tá? Beleza? Então, informação da terceira fase. 9K por nível, tá? De pontos aí, ó. Beleza? É... São 30 níveis, sendo necessário 270K, tá vendo? Se entregar todos os itens ao William, tá? 14K, mais as missões do Silva, 3K. 17K de pontos por reset, tá, galera? Olha aí, ó. 17 vezes 10, reset que temos 170K de pontos aí, tá? É muito ponto, galera. Muito ponto mesmo na terceira fase, tá? Então, deixar aí pra vocês aí, beleza? E agora, vamos lá. Vou usar a habilidade do curandeiro aqui e já volto com vocês. Vamos ver se ele vai aparecer com ela, né? Beleza, galera? Então, chegamos aqui na delegacia de polícia. Vamos fazer o teste aqui, tá? Ó, quantidade de pontos, tá? 20 ali, ó. Ó, 10 pontos ali, beleza? Tá dropando muito ponto, tá, galera? Olha isso. Galera, eu tô usando a habilidade do curandeiro, tá? Que causa 10% de dano na arma, tá? Cara, olha o tanto de pontos que tá dropando isso aqui. Beleza, galera? Eu acho... Olha isso. Eu acho que essa habilidade do curandeiro aí, ela dropa mais pontos, tá? Beleza? Vamos ver? Eu vou fazer um teste aqui, tá, galera? Beleza? Eu vou entrar na ponta... Opa! Olha isso, a quantidade de pontos, mano, que tá dropando, doideira, tá? Beleza? Vou colocar aqui agora, ó. Começar as ordens... Eu vou colar pasta aqui, tá? Ó, beleza? Olha as ordens da delegacia, galera. Quanto de pontos que tá dropando aí, ó. Beleza? Do evento, tá? Vamos ver quanto que a escarzeira vai aguentar aí, galera. Beleza? Ó, 20k de pontos, 10k de pontos. Beleza? Tá dropando muito, tá? Beleza? Olha aí o sucesso, tá? Ó, vou colocar isso aqui agora. Perfeito, sensacional, tá? Dropando 4 pontinhos ali. Então aqui a gente conseguiu bastante, beleza, galera? Olha isso daí, ó. Beleza? Eita, nós! Olha o 3 pontos que tá dropando. Cê é louco, cachoeira. Aqui na delegacia é quem sabe, tá? Ficando que essa arma, ela dura bem pouquinho, né? Ó, já acabou. Ó. Beleza? Já acabou. Já acabou a arma, tá? Aqui no caso eu vou colar pasta, galera, pra gente poder estar indo em outro local, tá? Vamos ver se dropou uma carteira azul aqui, né? Vai que cola, né, galera? Beleza? Olha isso daí, ó. Beleza, vamos lá. É, deixa eu dar uma olhadinha na live de ontem, porque eu vim aqui, eu acho que foi justamente com a escar, tá? Pra ver quantos pontos dropou. Deixa eu colar pasta aqui, vamos em outro mapa, tá? Galera, é o seguinte, tá? É, eu tava verificando aqui o, 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 o vídeo, tá? Os pontos aí, eles tão dropando em dobro mesmo, tá? Ó, a primeira horda aí, galera, que a gente já chamou, foi o vídeo que eu acabei de gravar, ó, tá dando 10 pontos, 20 pontos, tá vendo, ó? Beleza, ó? 10, vamos chamar mais uma horda, tá? É, 10 pontos, 20 pontos, tá vendo, ó? Beleza, galera? E na live de ontem, eu, com a mesma arma, sem estar utilizando essa habilidade do curandeiro, galera, de aumentar 10% o dano na arma, olha a quantidade de pontos que tava dropando, tá? Isso daqui ontem, ó, na live de ontem, tá? Primeira horda aí, galera, com a mesma arma, olha aí, ó, dropando 9, 18, tá vendo? Ó, 9, 9, tá? E 18, galera, olha aí, ó, então ela aumenta 1 ponto aí a cada tiro, tá? Então lá, provavelmente, no laboratório, se a gente pegar aquela habilidade de não errar tiros, galera, é, de causar mais dano, quer dizer, então provavelmente a gente vai pegar mais dano ainda, vamos lá no laboratório pra gente poder tá vendo essa coisa, eu vou usar a moeda até ela aparecer, tá, galera? Vamos lá, deixa eu usar a habilidade aqui, eu tenho VIP ainda? Tá, tenho VIP ainda, tá, galera? Então vamos lá, e deixa eu aproveitar e passar aqui no posto de gasolina pra ver se dá pra reparar a arma, acredito que não, tá? Vamos lá. Beleza, galera, estamos na área VIP aqui, não dá pra colocar, tá? Não dá pra colocar a arma aqui, eu já suspeitei desde o princípio, tá, galera? Beleza, deixa eu ver se tem aqui, não, já abri, então vamos lá pro laboratório, que eu vou testar essa arma lá no laboratório, qualquer coisa eu trago o outro vídeo aí pra vocês, tá? Atualizou aqui, a minha ação não viu nada que eu queira, vamos lá pro laboratório lá. Beleza, galera, chegamos aqui, não veio a habilidade lá de você perde mais, não veio a habilidade de causar mais danos, mas vamos ver aqui quanto de pontos tá dropando. Aqui tá dropando pouco ponto, galera, porque a armadura dos zumbis, eles são muito fortes, ó. 5, 10, então na delegacia tá sendo a sensação do momento, tá, galera? Beleza, ó, 12 pontos, 6, quanto tava dropando lá? É... é 9, tava dropando 10 e 20, né, galera? Lá na delegacia, lá nas hordas, tá? Beleza, ó, 10 e 20, aqui tá dropando 5 e 10, tá? Olha aí, ó, beleza? É que aqui as armaduras dos zumbis, ó, no máximo 12, tá, galera? Então não compensa aqui, não. Beleza, lá na delegacia lá eu achei a sensação do momento, tá, galera? Olha isso aqui, ó, não vou nem continuar isso aqui, tá? Não vou nem continuar, vamos ver aqui, ó. Ele nem tira, 4, tá, galera? 8, aí, ó, no laboratório não compensa não, mesmo se tiver aquela habilidade lá de causar mais... Não, não, vamos embora daqui. Não, 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 deixa eu colar a pasta, tá? Beleza, aqui não compensa não, galera. Laboratório aí, insano. A delegacia tá sendo a sensação do momento, tá? Beleza, galera? Chegamos aqui no esgoto. Ó, esgoto, 10... opa, acertou. Esgoto, 10 e 20 pontos, tá? 10, 20 pontos, galera, esgoto aí, ó, tá? Então esgoto também, ó, tá sendo a sensação do momento, tá, galera? Olha isso daí, ó, pode estar até usando o cano, né, ó. Olha isso daí, ó, 10, 20, tá? Então esgoto também, é... É, depende, é porque o laboratório, galera, ó, ele tem, então provavelmente os outros locais, Onde tem, onde o zumbi tem a defesa muito alta, tá? Vai ocasionar essa, é isso daí, tá? Beleza? Então os locais estão sendo esses. Vem um local onde você consiga o bunker bravo, né? Vamos dar uma passadinha lá no bunker bravo. Beleza, galera? Chegamos aqui no bunker bravo, tá? Só pra fazer um teste mesmo. Então é isso mesmo, tá, galera? É... Esse, galera, que dropa, ó, tá dropando um pouquinho, pô, tá vendo, ó? Esses locais aqui que, ó lá, C6, C6, que os zumbis eles têm a vida, ó, os parasitas, Por incrível que pareça, tá dropando mais pontos. Parasitas aí, galera, tá sendo a sensação do momento, tá? É... E bunker bravo, essas armas aqui, elas não duram muito, né, ó? Ó, esse aqui tá dropando 10, 20 pontos, tá? Ó lá, 12, esse aqui tá dropando 6, 12, né, ó? Galera, beleza? Os parasitas aí, ó, tá dropando bastante pontos. Os parasitas, né, galera? Beleza? Então tá aí, ó, tá? Todos os locais mostrando pra vocês aí, não dá pra reparar a arma, tá? Eu vou ficando por aqui, galera. Gostaram de deixar o likezão pra fortalecer? Não vai embora com o likezão, não, tá? E em breve eu venho com novos vídeos aí. Esse vídeo acabou ficando bem longo aí. Era só pra mostrar mesmo as habilidades das armas aí. Acabamos fazendo o tour pelo mapa, né? Obrigadão pela sua presença aí. O vídeo lhe dá bastante trabalho. Então deixa o seu likezão pra fortalecer, tá? Grande abraço e fui! Música 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 Tchau.